Vem aí! Junto e Misturado, a festa! Junto e Misturado, a festa! Dia dezessete de setembro, sábado, no Salão da Vila Vicentina. Boate com DJ André e DJ Tiago. Shows com Warley e Fernando. E grupo de pagode Prazer Absoluto. Ingresso dez reais. Maiores informações com DJ Tiago. Telefone oito oito onze zero zero dezesseis. Barbra Streisand. Junto e Misturado, a festa! A festa! O agito começa e termina aqui. Barbra Streisand.